Açudo de Alagoinha do Piauí, sonho grande de toda largura, que benção né Dia 19 de fevereiro Que dia é hoje aí, Peitinho? Dia 19 de fevereiro 2018 né 2018 O mestre lá de cima do céu mandou Pô vai pra cá e diga, conta a história O mestre lá do céu mandou, pai, ele sonhar Jesus Cristo Mandou e o povo de gente não tinha, ele não vai ter Deus é mais Mas não sabe falar, sabe no baixo Mas quem não sabe falar, fala o que quiser As coisas de Deus só nem sabe fazer ainda E cuidado que vai cair em muro ainda A mulher é a primeira que eu vou pular leuro no agrope Eu falei um bar logo dentro do agrope Barragem de Alagoinha do Piauí, sonho grande de toda largura E a primeira que eu vou pular leu no agrope E a última largura 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 E a última largura